Saudações e complicações, queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiro, GMT Cast, se é que a gente pode batizar esse formato dessa maneira. Vamos trazer aqui alguns convidados e já começamos com um mega especial, o querido Gabriel Schmitz. Pra quem não sabe, o Gabriel, ele é um watchmaker, um artista da relogioaria aqui no Brasil. Uma referência no mundo, já fez aí vários relógios pra muita gente famosa. Ao longo do vídeo a gente vai conversando sobre quem são os famosos que usam Schmitz Watches. Um Schmitz Watch, né? E eu tenho certeza que esse papo vai fluir muito bem. Você que gosta desse relógio customizado, se liga aí nesse papo. Gabriel, irmão, seja muito bem-vindo. Inaugurando conosco aqui, começando com o pé direito, né? Com certeza. Esse encontro e vai ser um bate-papo muito legal. Obrigado, meu irmão, por você ter vindo aí. É uma grande honra, né? Estar hoje conversando. Até a primeira vez que eu apareço, de fato. E não tem uma pessoa assim que não seja tão especial assim pra começar dessa maneira. É uma grande honra estar aqui. Vou falar sobre a minha trajetória, meu início, como que foi. E como tá os projetos atualmente e pro futuro também. Legal, legal. Quem não... Não sei se você é dessa época do canal, mas o Gabriel me deu um relógio há uns... Um ano e meio, dois anos. É, por aí. Nessa faixa, que é esse que eu tô utilizando aqui. É um relógio totalmente feito. O Gabriel, ele produz relógios com a alma do dono, né? Assim, a personalidade, ele busca trazer pra uma peça, pra um relógio, tudo aquilo que o dono curte. Inclusive, ele tem uma versão aqui que ele já vai contar pra gente essa história, que tem a ver com o vinho, né, Gabriel? Você tem muita história legal pra contar, né? Tem muita história. Tem muita história. Como é que começou a tua história na relojoaria? Como é que... O que que você olhou pra um relógio e falou, cara, eu vou começar a fazer os meus relógios? Então, segundo o meu pai, né, eu sempre fui apaixonado por relógio. Quando eu ia no mercado, assim, eu via aqueles que ficavam perto do caixa, queria comprar aqueles relógios de brinquedo. E foi sempre um acessório que eu gostei. Aí, por gostar de música, eu via muitos cantores usarem relógios e eu me inspirava neles pra eu gostar. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa joalheria aqui em Curitiba. Só que antes disso, essa história até eu chegar lá, eu e meu pai, a gente vendia bombom, né, no shopping. É mesmo. E o dono da joalheria falou, meu pai, preciso de alguém de confiança pra trabalhar aqui. Olha só, cara, que legal. Preciso de alguém que seja da tua confiança, que seja pra fazer serviço de rua como office boy. Então, eu comecei lá com 16 anos, isso em 2010 pra 2011. E aí, era só serviço de rua, mas pela minha curiosidade, o meu chefe na época falou, ó, tem uma sacola aqui com relógio, se você quiser aprender, fique à vontade. Levei pra casa, desmontava, montava, ia inventando tudo. Não tinha referências, assim, pra ver. O que tinha, assim, na joalheria eram revistas, assim, né. E aí, fui fazendo de curioso. Aí, comecei a fazer, a galera gostava na escola, acabava vendendo do pulso mesmo. Relógio de colégio, né? É, chegava na escola e vendia. Pô, que legal. Então, o primeiro relógio, eu vendi por 90 reais. 90 quanto? É. Aí, depois... Já valorizou bem. Já valorizou bem. Aí, fui me especializando, fui indo. Aí, fiquei durante três anos e quatro meses na joalheria. Recebi algumas propostas de outras marcas, assim, pra trabalhar. Só que aí, o meu chefe falou, ó, Gabriel, teu futuro é esse aí, não tem o que fazer, não consigo te segurar mais, né. E aí, em 2014, abri a Schmitz e comecei a fazer relógio em 2014. Já com a minha assinatura. Claro que, com todo esse tempo, assim, de experiência, a gente foi, vai adquirindo, assim, uma característica própria, porque eu já venho da questão de arte, porque a minha mãe era pintora, então eu já tenho esse acesso. É, já tá no sessão aí, já, né? Até tem uma foto que dá pra mostrar eu com, se eu não me engano, eu tive uns seis anos já pintando. É. Então, eu fui unindo essa questão da arte, a questão artística, no relógio, porque era algo que eu já fazia automaticamente. Então, eu criava, pensava numa cor, tudo era questão de inspiração. Ah, legal. Então, foi indo, fui chegando, assim, alguns jogadores que tiveram interesse, porque é aquela coisa, né, você tá numa mesa, às vezes, de reunião, ou no final de semana com amigos e você tem a oportunidade de ter o relógio que você quiser no mundo, mas você tem o mesmo relógio que a pessoa que tá na tua frente tá usando. Então, eu unia essa questão de você contar toda a sua história no relógio e trazer a exclusividade, a interação do cliente junto no projeto. Então, pra marcar momentos especiais, uma data comemorativa. Então, é essa a ideia, trazer esse conceito de toda a história do cliente no relógio e que ele possa tá 24 horas por dia usando algo que é exclusivo e pensado nele, não uma linha de produção. Que legal, que legal. Então, desde o começo, quando você olhou pra esse lado, quando você começou a curtir a relogioaria, então, você já tinha a ideia não só de gostar de relógio, mas desenvolver um projeto seu. É, eu sempre soube, assim, o que eu queria fazer. Na questão dos relógios. Só eu sabia que... Aliás, eu não sabia quanto tempo ia demorar até eu falar, nossa, eu tenho uma marca de relógio, né? Então, a ideia foi, todo esse tempo, estudar o máximo possível. Lembrando que, assim, eu não... Eu não fiz nenhum curso de relogioeiro, eu fui aprendendo de curioso. Claro que hoje eu tenho grandes referências, tipo, o Adriano, o Maurão. Inclusive, eu tenho o livro do Adriano, que eu ganhei de um cliente, mas não conheço ele pessoalmente, né? Espero conhecê-lo. E, assim, eu fui aprendendo aos poucos, né? E, claro, fui me aperfeiçoando e até o meu cunhado, ele fala pra mim, pô, pra você chegar na excelência, você tem que ficar 10 mil horas fazendo algo, né? E, assim, uma paixão é tão grande que já passou das 10 mil horas, eu faço todo dia, eu tô aqui, já tô pensando em fazer o próximo projeto. Então, assim, foi a maneira que eu achei de me aperfeiçoar. Foi a que... Foi... Quem criou a lâmpada? Foi o Lincoln? Thomas Edison! As pessoas criticavam ele, porque ele já tava no milésimo projeto de lâmpada, né? Aí, acho que ele falou, não, eu não... Na verdade, eu fiz 999 projetos pra acertar a lâmpada no final. Mas esse é o segredo. Você também, quando começou, você gravou, 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 gravou. Nossa, 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 nossa. Até chegar o momento que falou, ó, agora tô preparado. É, se pegasse o primeiro vídeo, eu gravando lá na... Onde é o quarto hoje, lá em casa, né? Colocasse você lá, ia ficar, meu Deus do céu, o que eu faço agora, né? Graças a Deus tá indo um pouco mais fácil agora. É tudo questão de dom, né? São coisas que não tem como explicar. A hora que Deus fala, meu, porque eu vejo que todo mundo vai ter a oportunidade de usar o dom pra algo na vida. E, assim, juntou a questão do dom de Deus, a oportunidade, e você tá preparado e se esforçando, indo atrás. E, assim, foi dessa maneira que as coisas aconteceram. Então, aí meu pai começou a trabalhar comigo. Inclusive, meu pai é uma grande inspiração, né? Porque quando... Alberto, Alberto Schmitz. Um abraço pro senhor, seu Alberto Schmitz. E eu lembro que ele pegou a rescisão do trabalho dele, que ele saiu, ele pegou 6.500 reais e falou, filho, vou investir em você. Olha só. Aí, meu, ele pegou e falou, vamos pra cima agora. Então, meu, a gente começou a comprar material e foi, foi. Então, assim, eu creio que... Ele já foi... Ele é um grande inventor, ele sempre criou de tudo. Professor pardal de casa. Não tem que falar. E, assim, ele é um grande desenhista, ele gosta... É. Tá no sangue, então, né? Então, assim, a gente cria junto... Na verdade, eu que ensinei ele a fazer as coisas de relógio, né? Só que também eu aprendo com ele, porque é uma... E ele manda lupa, né? Legal, legal demais. Tava vendo alguns aqui. Você tá usando o seu primeiro, né? Exato. Essa cena aí que tá aparecendo. Esse é o meu primeiro. É o primeiro. Inclusive, você até tatuou ele no teu braço. É, eu tenho a tatuagem dele, né? Foi o primeiro. Legal, legal demais. E esse aí é o modelo Quartz? Esse aqui é o modelo Quartz. Esse relógio eu fiz em 2011. Então, é um relógio que foram vários experimentos, assim... Na época, eu tava na escola ainda, então eu ia com ele. Nem imaginava... E a piazada, né? Como você estudava aqui em Curitiba, a piazada de olho, né? Pô, eu usava. Meu grande amigo Iago, que foi uma pessoa que me ajudou muito também. Fotógrafo, filmava, tinha foto. Nunca me cobrou nada. Apostou em mim, me ajudou muito. Então, ele era o cara que ele usava. Esse aqui tá legal, esse aqui não tá. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito também. E foi dessa maneira que as coisas foram acontecendo. Legal. Fui me aprimorando. A qualidade foi melhorando. Eu vi um, esse teu aqui. Então, até tem aqui modelos, por exemplo... Esse modelo aqui são os primeiros, são da época de 2011, né? Então... Nessa época, você não alterava muito a estrutura da caixa, né? Você... Isso. Foram testes. Por exemplo, isso aqui era uma pintura epóxi. Então, é diferente de você pegar a questão um relógio assim, que já é uma pintura PVD, já é fundido junto com o metal. Inclusive, essa pulseira aqui é uma pulseira Trimix, né? Olha como é que ficou. Não tem o que falar. Perfeita. Então, assim... Deu match. É, deu match, né? Não adianta. Então, assim, foram processos que eu fui criando, fui desenvolvendo, para chegar numa qualidade que eu consigo atender pessoas que usam Patek, Charmille, enfim... Porque, na verdade, a questão da qualidade é uma obrigação. Você não precisa nem mencionar, né? Legal. Agora, o diferencial é essa exclusividade, tudo... E, claro, a interação completa do cliente com o projeto. Legal. Lindo, 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 cara. Eu achei... Você começou com quartos, hoje você já usa... Você já partiu para os automáticos. Isso. E você usa... Está passando a usar quais movimentos agora? Então, agora eu estou fazendo só automático. Inclusive, a partir de 2018, eram só peças automáticas. Eu comecei a desenvolver alguns modelos com reserva de marcha de início, que são, assim, mais de entrada, 42 horas de reserva de marcha. Tá. E, claro, a necessidade... Questão de complicação, porque eu creio que a complicação... A complicação é importante, sem dúvida. Só que a complicação do relógio, ao meu ver, é tudo. A primeira complicação já é a estética, as cores, tudo mais, e, claro, o movimento. É. Então, essa evolução foi o conjunto. Hoje eu só faço relógios mecânico automático. Claro, o que dá para fazer com relógios à corda. Enfim, depende da necessidade do cliente. Legal. Então, hoje são só automáticos. Eu tenho contrato com uma grande empresa. Isso aí é segredo. Eu vou falar nos próximos dias. Mas agora é uma novidade, porque o relógio em si eu faço 100%. É feito por mim. Feito no Brasil. Mas a máquina ainda é 99,9%. Feita por mim. E esse 0,1% tem a mão, assim, de uma grande empresa que faz. É. Opa, legal. Até mesmo porque eu não posso, por questão de demanda, eu não consigo dedicar 100% para fazer o movimento. Tá. Mas é um projeto. Só que é um projeto que já está em andamento. Já tem alguns protótipos. Legal. Então, é nos próximos projetos aí, já vai estar aí. Com certeza, com certeza, assim, absoluta, o teu próximo projeto já vai estar com essas características, né? Estou gostando dessa conversa? Meu próximo projeto? Fale mais? Estou ouvindo? É, não. Vocês vão acompanhar aí como é que vai ser. Legal, legal, legal. Quanto tempo demora para você desenvolver um relógio? Então. Eu chego para você e, Gabriel, como é que funciona esse processo? Vou te dar um exemplo. A minha agenda hoje, ela já está fechada. Por quê? Por exemplo, o cliente que compra hoje, ele sabe que daqui a um ano, às vezes, ele vai querer comprar um próximo. Então, você tem uma certa demanda já para o futuro. Porque muitas vezes ele quer comprar o relógio para ele para um projeto de algo especial que aconteceu, quer dar ele presente para a esposa. Então, os próximos projetos que vão entrando são clientes que eu vou criar em um relacionamento. Por exemplo, eu tenho um cliente que é um grande empresário, que o pai dele faleceu e ele quis homenagear o pai dele. Só que nesse meio tempo, ele chegou falando para mim, Gabriel, eu tive um sucesso agora na minha carreira e meu pai, ele viu eu me encaminhando para esse sucesso, mas não viu eu de sucesso de fato. E eu queria homenagear o meu pai dessa maneira. E qual que foi a ideia que a gente teve? Pegar as cinzas do pai dele e fazer no mostrador. Trazendo essa ideia de representação, literalmente, de um céu estrelado, que é a representação do pai dele. Então, eu fiz com as cinzas, fiz uma fusão com ouro branco e representei as estrelas. Então, eu fiz um céu com degradê, azul, azul escuro, preto, com as estrelas sendo as cinzas do pai dele. E é um relógio que ele é todo cravejado também, representando as estrelas, a mãe dele, a esposa, a filha. Cada estrela tem um significado. Exato. E as pedras em volta também no bezel são assim, são com diamantes e safiras. Então, é um projeto que tem uma história por trás, tem um significado e ele vai carregar o pai dele, não só no coração, mas ali, entendeu? E ele só usa o relógio em momentos especiais. Então, essa é a questão que eu falo, que é o importante, é ter exclusividade, ter algo de qualidade, que isso deve ser indiscutível sempre. Mas você poder falar que, meu, foi feito, pensado só pra mim, não foi uma linha de produção, foi uma pessoa que pegou desde o início, fez pra mim, e foi a mesma pessoa que vai me entregar a peça. E a gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos? Esse projeto? Não, esse projeto levou, em média, uns quatro meses, mais ou menos. Quatro meses. Porque eu tenho agenda, por exemplo, eu tô fazendo um projeto aqui, eu vou intercalando com outros e vou mandando foto do todo o processo da produção. Então você pode acompanhar, então você fala, poxa, Gabriel, eu gostei desse estilo, mas eu queria mudar um pouco o tom do mostrador, tem como? Tem, daí vai demorar mais dez dias, mais cinco dias. Então você vai tendo essa interação e vai aprovando. Então pode ser que, no mínimo, leve setenta dias, mas pode ser que leve mais, entendeu? Qual foi o pedido, assim, mais desafiador, esquisito, alguma coisa assim que você falou, caramba, como é que eu vou fazer um relógio disso? Então. Essa pergunta não foi ensaiada, tá? Toma nos peitos aí e se vira. Esse foi um das cinzas, porque foi algo muito emocionante de fazer. Ele já recebeu esse relógio? Já recebeu o relógio. Qual foi esse relógio? Ah, meu, eu não sei, é uma coisa assim que é uma mistura de emoção, né? Porque é algo muito pessoal, tanto é que a gente acabou virando amigo por a gente ter essa interação. A maioria dos clientes eu acabo virando amigo, né? Você passa a fazer parte da história da pessoa, né? E é algo que, assim, se você tá dormindo do nada, você teve uma inspiração, meu, você me liga, você manda mensagem. E eu gosto disso, porque eu também trabalho dessa maneira. Às vezes eu tô, assim, em outro lugar, tô almoçando, tô viajando, eu já tenho uma ideia, aí minha esposa, ela fala, meu, você precisa anotar, e aí, grava, é assim. Inclusive, ela é o braço direito hoje que me assessora tudo, porque a minha cabeça é assim, a cabeça do artista não para de funcionar, né? Então, assim, ela me dá todo esse auxílio, até quero mandar um abraço, te amo. E, assim, cara, fazer o que ama não tem preço, sabe? É verdade, é verdade. Fazer o que ama você é exemplo disso. Eu lembro quando você começou, fazendo os vídeos ali e tudo mais, a tua evolução, e tudo que é feito com seriedade, não tem como dar outro resultado. É verdade. Temos a satisfação de poder dividir os mesmos sentimentos, né? Com relação à evolução, né? Gabi, você trouxe alguns relógios aqui pra exemplificar um pouquinho do seu trabalho, eu tava dando uma namorada neles, e, assim, em primeiro lugar, parabéns, cara, que são relógios, assim, engraçado que você não tem nenhum senso de continuidade, realmente são peças únicas, né? Tem alguns modelos, eu achei lindo demais esse couro de arraia aqui, você faz, você produz tudo, a pulseira, tudo, né? Inclusive, essas pulseiras todas têm a declaração do Ibama, né? Todas são autorizadas. Esse é um projeto que... Existem várias formas de fazer a pulseira de couro de arraia, que são o modelo polido, o modelo fosco, né? Enfim, fica de acordo com o critério do cliente. Esse aí foi uma temática mais fundo do mar. O mostrador dele é como se fossem os corais, e ele eu fiz com ouro branco, então tem esse detalhe que o próprio fogo que molda a pulseira eu também faço no mostrador. Ah, é? O que é de ouro branco aqui? Todos esses detalhes aqui, ó, que são, na verdade, cinza, que parecem cinza, tudo é ouro branco. Cara, que legal, cara. Que legal. Realmente são peças únicas, né? Você tem um aqui que dá a impressão que você deixou no fundo do mar uns 20 anos pra ele ficar pronto, né? Esse aí é bem interessante. Quando eu comecei esse projeto, eu deixava na minha piscina e eu fui fazendo o envelhecimento natural e também fui acelerando o processo pra ver como que ele ia ficar. E ficou dessa maneira, é um relógio que parece que literalmente é uma pedra que tava no fundo do mar, que tem marisco, tem, né, uma vida própria. Que legal, cara. Muito legal. É, é algo diferente, né? Nossa. É exótico. É, exato. Eu acho que é uma palavra bem, que resume bem, né, a natureza do seu trabalho. É realmente exótico, né? Claro, daí já tem padrões, assim, que são um relógio também artístico, mas ele já tem os numerais arábicos também. E a questão do numeral arábico, eu trouxe no mostrador. Você consegue ver que tem pequenas rachaduras ali, como se fosse do solo do deserto. Olha só. E é o deserto árabe, Dubai, enfim, né? E essa foi a ideia. É claro que também tem as opções de fazer um relógio que ele é puxado mais pro clássico, mas também mantém o padrão artístico. Esse aqui, esse é o que você veio usando? Eu fiz esse mesmo padrão, assim, do mostrador, da caixa, esse polimento facetado, que é um polimento que eu faço, que é com uma ideia de continuidade, e eu mantive no mesmo estilo do mostrador. É, você vê aqui na caixa, é o mesmo formato do mostrador, né? Assim como nesse modelo aqui, a diferença desse, por exemplo, o outro é de ouro branco, esse aqui já é ouro rosê. Então, tanto nos ponteiros, ali é uma fusão com ouro rosê, e esse aqui é uma ideia mais selvagem, mais do estilo floresta, né? Aham. Também, só que esse aqui é um estilo de um facetado, o polimento, que ele parece que tem um brilho e ele é... tem vários lados, né? Aham. Tanto esse aí já é um movimento automático também nesse estilo. Eu gostei que você decorou até o rotor, né? O rotor também. Assinou o rotor. E claro, a questão do movimento, se a pessoa quer fazer com tantas horas de reserva de marcha, bom, enfim. Eu posso escolher o movimento? Ah, eu quero fazer com um ETA 28, 24. Então, eu faço só, apenas com um estilo, que é o que eu já faço já há mais de 10 anos, né? Que é o único que eu confio, que é o que eu tenho contrato. E assim, claro que depende da necessidade, a gente pode fazer algumas alterações, não, porque assim, na verdade, não o relógio e o Frankenstein, né? Que você vai pegando de uma marca, não. É tudo eu que faço. Isso é muito importante frisar, porque tem muitas peças que vêm da China e que fazem toda essa mistura, na verdade, não funciona dessa maneira. Tá, tá. O que eu mudo é a questão, se um relógio, ele é com uma caixa 38 milímetros, com certeza o maquinário, algumas questões técnicas vão ser diferentes num relógio de 43 milímetros, ou num relógio desse tamanho que já é 54, entendeu? E claro, como o rotor, a máquina é algo que é o coração do relógio, se você pedir pra mim, poxa, eu queria fazer a minha inicial, dá pra fazer a inicial do próprio rotor e tudo mais. Legal, legal. Achei lindo demais esse trabalho. O que eu gostei é que esse tipo de facetagem, digamos assim, não sei nem se eu tô falando corretamente a palavra, você conseguiu transferir pra lateral, pra parte de cima, a parte dourada, aqui a parte do deployant, tudo seguindo o mesmo padrão, cara. Parabéns, cara. Ficou lindo demais, lindo demais. Gabriel, cara, que trabalho sensacional. Agora uma perguntinha que eu tenho certeza que você tá doido pra fazer, né? Quanto é que custa, a partir de quanto custa um relógio desse, um relógio contigo? Então, os projetos, os projetos, eles são a partir de 10 mil reais, é uma faixa de início, né? Só pra ter uma base, mas claro, tem relógios que cada projeto não tem uma base, né? Eles são a partir, tudo é questão da interação. Se eu quiser com diamante, quiser com... Ouro, platina, ouro rosê, é o que você quiser, ou até mesmo ter uma interação que a própria pessoa vai participar do relógio, não só por foto e vídeo, mas dependendo de algum aspecto, assim, familiar, que teu filho queira participar do projeto, por exemplo. Olha, legal, legal, né? Tem um, não sei, o dedinho do filhinho no mostrador, né? Exato. Que bacana. Esse daqui, o Gabriel tava me mostrando antes da gente começar a gravar, e não sei se você consegue perceber através da filmagem, ele tem uma cor meio bordô, meio puxada pro vinho, que, inclusive, despertou a atenção de um produtor de vinho, né, Gabriel? É, ele é um grande, assim, revendedor de vinho aqui no Brasil. Ele olhou esse relógio e falou, pô, eu quero fazer de um... Inspirado num vinho, né? Porque eu gosto muito. Então, o projeto dele vai ser inspirado num vinho que é o Petrus, é um vinho bem exclusivo, bem exótico, né? É uma safra bem antiga. E a gente vai fazer um projeto inspirado no vinho. Então, ele vai tomar esse vinho, eu vou pegar uma pequena amostra dele, fazer uma redução dele, pra criar essa cor do aspecto do vinho, literalmente, com o vinho mesmo, e fazer todo inspirado no mostrador, é fazer o rosê da caixa envelhecida. Então, vai ser algo que é a paixão dele no pulso. No pulso. Você vai usar até a garrafa, você tava falando, né? A garrafa também, eu vou fazer a garrafa, a própria garrafa mesmo de vidro, virar um cristal, que eu vou fazer o polimento, facetar ele, e fazer virar uma pedra. Cara, que legal, que legal. Se uma pessoa, já aconteceu de uma pessoa chegar, olha, Gabriel, eu tenho o meu relógio e eu quero que você personalize ele pra mim. Você já fez esse tipo de trabalho? Não tem? Não acha que é... Como é que funciona? As pessoas, alguns, às vezes, acham que eu faço customização, mas eu não faço. Tá. Eu faço projeto exclusivo do zero. Até mesmo porque é questão de procedência. Já comi bola, então, que no começo do vídeo eu falei que você que curte customização. É, mas é uma customização, não deixa de ser. Só que uma customização 100% é feita por mim, não é algo que eu pego pronto e faço. Então, querendo ou não, é uma customização. Não é um mod, né? É, exato. Que é o que muitas marcas fazem, né? Cara, é diferente. A Rolex, que é o aftermarket, que você compra, às vezes, e customiza o Rolex e coloca a pedra. Mas isso não. Isso é um projeto feito desde o início. Destrói o relógio. Pensado. Eu, particularmente, acho que o relógio, quando sai da fábrica, principalmente de grandes marcas, tem que ser usado daquela maneira como sai, como foi projetado. Eu também acho. Cara, que legal. Existe um sentido nessa... Esse relógio eu fiz em 2011. Eu tava com 17 anos nessa época. Então, é... Cara, na época eram as ideias que eu tinha na cabeça. Tudo foi teste. Cara, que divertido. Pode ver que é algo bem amador ainda. Eu tava testando tudo. E você vê a evolução dele pra uma evolução hoje de um relógio assim, né? É uma evolução bem significativa. Questão de peso. Movimento. Tem tudo isso. Cara, bora falar. Quem é que usa teus relógios? Famosos que usam. Tem muita gente forte. Tem. Entra em contato contigo, né? Então, o primeiro famoso, assim, que foi um grande sonho meu, uma grande realização, foi o Faustão. Ele já tem três relógios. Ele fez propaganda minha, falando que eu sou o rei do relógio de Curitiba. Qual foi a repercussão dessa situação dele? Mudou minha vida, né? Sério? Mudou minha vida, sem dúvida alguma. Uma frase do cara mudou sua vida. E ele fez propaganda, assim, quatro vezes, falou de mim, ao vivo. É, quatro vezes. Quando eu vi, assim, falei, meu Deus. Então, ele mudou minha vida, literalmente. Que legal, cara. Até tem uma foto que dá pra mostrar que ele mandou uma carta pra mim, com um presente bem legal. Tá enquadrado lá em casa. Puxa, que bacana, cara. Depois, a segunda pessoa, assim, que, inclusive, me ajudou muito, foi o cantor Rodriguinho, que é o meu padrinho de vida, também. Aí, a partir dele, eu conheci Tiaguinho, muitos cantores. Jogador de futebol Casemiro, que é um grande apreciador, tem muitos relógios legais. Aquilo que você fez pro Casemiro é lindo demais, né? É incrível, né? Ele tem duas peças. O apresentador Ratinho. Gostei também do Carlinhos. Muito legal o relógio dele. A temática dele. O CM, o de Carlos Massa, né? Dá pra ver lá no Instagram como foi feito o relógio dele. É algo bem legal a inspiração. Que legal, cara. Então, tem alguns senadores, né? Políticos. Políticos de direita e de esquerda. Direita, de esquerda e de esquerda. Não vou entrar nessa cenária pra não... Todos são clientes iguais, assim como atendo qualquer um que me chamar. Enfim, né? Não tenho partido político. Eu sou atendo todo mundo igual. É o que eu digo também. O meu partido é o GMT menos três, né? É, eu sou o presidente da minha vida é Jesus e depois eu sou o senador, sou o deputado, eu sou o resto, né? Vou falar o quê depois de uma dessa, cara? Então é isso. Tem muita gente, ali no meu Instagram tem bastante fotos, assim, explicações dos relógios dos famosos também, né? Legal. Mas os nomes principais que mudaram a minha vida mesmo, o principal foi o Faustão, né? Que legal, cara. Dizem que ele é uma pessoa sensacional, né? Olha, ele foi uma pessoa que... Eu pensava, pô, com 30 anos o meu objetivo era fazer um relógio pra ele. Eu fiz com... O primeiro eu fiz com 23 anos. Hoje eu tô com 29, né? Então, assim, eu já zerei a vida ali, então o resto é lucro. Que legal, cara. Ele realmente é uma referência de relogio ali no país, né? Ah, todo mundo fala bem dele, né? Então, não é uma pessoa que fala dela mesmo. Ah, eu faço algo. Não, todos falam dele. E é assim mesmo. O terceiro vídeo mais visto na história do meu canal foi sobre os relógios dele. O vídeo antigo. Dá até pra fazer um novo agora, um dos modelos que ele usa, mas... Ah, ele é referência, né? Ele é pioneiro, não adianta. Todo mundo quando fala Faustão sabe que é bom gosto, alta velojoadinha. Não tem o que falar. É verdade. Isso aí, Gabriel. Pô, estamos indo aqui pro final desse podcast. Vai ser ruim até pro meu editor dar conta depois, né? Porque o papo ficou tão legal. Se vira aí, editor. Toma nos peitos. Cara, ficou muito legal. Queria muito poder agradecer você aqui, Gabriel. Sei que cada peça dessa tem uma história, tem uma luta, tem um pouco do teu DNA. É, a gente contou a parte boa, né? Como é que foi? Tem muita coisa ainda que qualquer empreendedor... A gente vai fazer lá uma parte 2, então, desse bate-papo. Ah, com certeza. Ah, quando... Inclusive, a gente pode fazer uma parte 2 quando eu trouxer o teu outro relógio. Pode falar como foi feito, né? O cara veio de São Paulo pra gravar aqui comigo e ainda vai fazer um relógio aqui na minha mão. Não sei se você aceita. Pergunta pro macaco se ele quer banana. Ah, meu amigo, já tá mais do que aceitado. Pelo jeito que você gostou desse, a gente já vai fazer uma expressão desse. Cara, você viu que eu peguei ele várias vezes, né, cara? Mas, assim, olha a cor desse couro aqui, cara. Esse detalhe do mostrador em arábico, só com determinados índices, cara, ficou... E aí é legal que você... A gente olha o relógio, mas você do lado explicando, ó, tá vendo? Esse fractalizado aqui é areia do desenho, né? Tudo tem um significado. Os ponteiros, tudo. Que legal, cara. Então, nada é feito, assim, sem pensar. Todos os detalhes são pensados, assim, exclusivamente e carinhosamente no teu estilo. Legal, legal, legal. Se uma pessoa quiser te achar, como é que ela faz? Tem minhas redes sociais, né, que é o Instagram, é Schmitz Watches. Tem o meu pessoal também que tá lá, que às vezes eu posto alguma coisa do dia a dia também, que é Gabi, Anderlain Schmitz. E lá tem tudo. Tem todos os processos de produção, todas as pessoas que usam. Não só famosos, né, claro. Todas as pessoas que compram. Eu vou postando também pra... Ela aí acompanha não só pelo WhatsApp que eu mando, mas também na rede social. Bacana, bacana. Então, se você, meu querido amigo, aí, se você quer eternizar um pouco da sua história, ou a história de algum parente seu, de algum ente querido, quiser celebrar o nascimento de um filho, enfim, quiser uma peça que não vai... É tudo piece unique aqui, né? Tem nada dado. Se você quer um relógio que ninguém na face da Terra vai ter igual, o cara é esse daqui, Gabriel Schmitz. Obrigado, Gabriel, pela sua presença aqui, tá, meu irmão? Uma grande honra. A honra foi toda nossa, meu irmão, em ter recebido você aqui. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês e é claro que a gente se vê no nosso próximo podcast. O que você quer ver sentado aqui nessa cadeira, hein? Olha o nível que a gente já começou. Começamos bem, hein? Valeu, Gabriel. Um abração, gente. Deus abençoe e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.